E o governo federal sancionou recentemente a lei que determina o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Na região de Prudente, responsáveis por hospitais filantrópicos e santas casas já temem os impactos e dizem não saber como pagar essa conta. O termo para definir a situação financeira de hospitais filantrópicos como a Santa Casa de Regente Feijó é a crise, segundo o provedor. Déficit em caixa que, segundo ele, impossibilita qualquer novo investimento. Agora, com o piso da enfermagem aprovado pelo governo federal, a afirmação é de que há um abismo entre querer e conseguir pagar. Vai piorar e piorar muito. Assim, eu falo assim, ninguém é contra o aumento, né? O profissional tem que ser valorizado. Só que fizeram um aumento sem falar de onde vai vir a receita. O salário base aprovado para enfermeiros em todo o país é de R$ 4.750,00. Para técnicos de enfermagem, de R$ 3.325,00. E auxiliares e parteiras, piso de R$ 2.375,00. O principal questionamento dos gestores é com relação aos custos para manter a folha de pagamento e não só dos profissionais da enfermagem. Os hospitais que atendem quase que exclusivamente pelo SUS dizem que a tabela não é reajustada há anos. Os insumos estão cada vez mais caros e há ainda o peso da carga tributária. Nós temos uma tabela há 18 anos aí parada, sem reajuste. Nossos insumos subiram absurdamente. Tem medicação que chegou a subir mais de 100%, né? Água, luz, energia. Tudo isso é custo. Agora vem esse aumento que vai onerar mais em 30% das folhas de pagamento. Os hospitais não vão suportar. Ainda que haja expectativa com melhores salários, a animação dos profissionais é bastante contida pelo cenário de incertezas do mercado. Sabemos que nós precisamos, sim, desse valor, desse acréscimo. Porém, nós temos a consciência de que não tem de onde vir esse acréscimo para nós. Nós temos a consciência de que precisamos, porém, não vai ser fácil chegar até nós. As instituições públicas vinculadas ao sistema federal e ao sistema estadual não poderão pagar, neste momento, o piso salarial da enfermagem. Vai ser necessário passar o período eleitoral para que possa ser, novamente, retomada a questão e a regulamentação do piso salarial. Mas para os indivíduos que trabalham em instituições filantrópicas, trabalham em instituições privadas, o piso salarial já pode passar a ser considerado. Entidades que reúnem estabelecimentos de saúde públicos, privados e filantrópicos do país, como a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, consideraram danosa para os setores da saúde a implementação do piso nacional da enfermagem, sem que tenham sido definidas as fontes de custeio para pagar essa conta.